Porque desde que começou a campanha, os candidatos à presidência têm investido pesado em anúncios nas plataformas digitais. Somados os gastos aí dos quatro primeiros colocados na pesquisa de intenção de voto, eles chegam aí a 7,9 milhões de reais, quase 8 milhões. O que chama atenção é que os altos investimentos são mais focados em trocar farpas com os adversários e desmentir boatos do que propriamente trazer propostas. O levantamento feito pelo portal Metrópolis, nos dados aí dos últimos 30 dias, a partir de disponibilizados nas plataformas do Google, que incluem anúncios veiculados no buscador YouTube e composta também pelo Facebook, Instagram. Então nele, gente, Lula figura como o candidato que mais gastou, tendo aplicado 3 milhões e meio nas duas plataformas. Seguido de Ciro Gomes com 1 milhão e 800 mil, Simone Tebet com 1 milhão e 400 mil, em quarto lugar, Jair Bolsonaro, que gastou 1 milhão e 75 mil reais. O teor da publicidade dele, gente, é questionável, inclusive juridicamente. O partido de Bolsonaro já é alvo de 33 representações no TSE, enquanto o PT tem 22 ações na Corte. Mas será, gente, que gastar para sujar a imagem de outro candidato vale a pena? É um investimento inteligente? Tanto dinheiro? Então a gente quer saber, ataques aos adversários é a melhor forma de ganhar as eleições? Pergunta do dia, Rafael. Eu já vou até dar uma tretinha aqui, porque você sabe que nós humanos, a gente para em lugar de acidente para ver o que está acontecendo. Se rola um tumulto, uma fofoca, a gente corre. Agora, se tiver alguém querendo recitar um poema no meio da rua, a gente passa batido. Então o ser humano tem tendência a gostar de um barraco, de uma treta. Talvez seja por isso aí o investimento em troca de fartos. Exatamente. Será que dá resultado? É o que eu vou perguntar para o Marajá Filho. Professor Marajá, na sua opinião, dá resultado? O povo quer sangue na política? No sentido figurado, evidentemente, né? Aqui a gente é completamente contra a violência, seja ela física ou verbal. Professor, qual a sua análise? Dá resultado e o que chama atenção é o seguinte. Lula, até o presente momento, gastou com esse tipo de propaganda três vezes mais do que Bolsonaro. Bom, Rafael, é importante lembrar que a política, ela hoje é muito técnica do ponto de vista da campanha. Nós temos vários marqueteiros que são especialistas em campanha, são especialistas em levantar o perfil do eleitor e que vão focar em estratégias e que vão buscar ganhar votos de um lado e tirar, obviamente, votos do adversário. Não é, às vezes, aquilo que a gente esperava, porque o mais importante da democracia é a proposição, são as pautas. Enfim, é aquilo que a população diz, olha, o que me leva a votar nesse ou naquele candidato? Claro que, nesse cenário um pouco mais conturbado, trazer à baila situações, denúncias, né, são necessárias, porque é importante não esquecer o passado. O brasileiro, ele sempre foi tido como alguém que tem memória curta, né, Rafael? Então, trazer à memória o que foi feito de positivo ou de negativo é superimportante. Claro que aí, vamos lembrar que o governo, se a gente for somar Lula, Dilma, Temer, esses seis anos de um governo que trouxe uma série de problemas e, sobretudo, casos de corrupção, é necessário para esse eleitor falar, olha, espera aí, é isso que você quer? Você quer mais quatro anos disso aí? E aí o eleitor tem que votar consciente da escolha, né? E aí, claro, quem muito deve, muito também precisa se defender. Então, é natural, Rafael, que essa atitude hoje da campanha do Lula seja uma campanha de investir mais na defensiva, porque ele tem mais a defender, no sentido de se proteger ou, pelo menos, tentar encobrir aquilo que foi feito de equivocado, né? A despeito de tudo que ele possa ter acertado, mas, assim, é impossível não apontar o que foi feito de errado. Mensalão, Petrolão, né? Os diversos casos das refinarias de Passadina e outros casos aí que a gente tem o partido envolvido. Então, a democracia é feita disso, né, Rafael? A liberdade de expressão, tanto para apontar o que acertou, quanto para mostrar o que errou, é fundamental. E aí o eleitor, ele que forma a sua opinião, com muita serenidade, com muita tranquilidade, né? E aí ele escolhe consciente. Olha, o que você quer para os próximos quatro anos? Professor João Coelho, qual a sua visão sobre esse assunto? Os ataques dão resultado prático na sua visão ou não? Eu acredito que existe até uma estratégia de poder, né? E nós podemos acompanhar isso desde a eleição de 2018, né? Que a gente tem a seguinte situação. O Bolsonaro vai no Acre e diz o seguinte. Vamos metralhar a petralhada do Acre. Ou seja, já é uma demonstração de uma fala extremamente violenta e agressiva, né? E do ponto de vista simbólico, pejorativa, levando as pessoas a uma indução, né, de uma violência física e tudo mais. E não é só um tipo de fala extremamente problemática, né? Muitas vezes a pessoa que defende uma posição de esquerda é chamada não só de petralha, esquerdopata, é chamado de idiota. Eu mesmo, depois que eu comecei a participar aqui do jornal, eu recebo alguns haters, alguns ataques diretos à minha pessoa. E não ao que eu disse, né? Não ao que eu defendo. E tudo isso é muito problemático porque, desde a última eleição, nós estamos acompanhando uma forma de poder, né? E o poder não está na coisa, está nas pessoas, em que utiliza formas extremamente violentas para defender uma posição e depois acha que isso é só uma polarização. Não é só uma polarização comum. Nós estamos falando aqui de um tipo de estratégia de poder que visa o armamento da população, que visa uma estratégia de ação violenta contra os seus opositores. Então, alegar que é o PT que está fazendo campanha de ataques ou ataques pessoais é uma inverdade. O que nós podemos acompanhar aí nos últimos quatro anos são ataques sucessivos à visão e à condição de esquerda no nosso país. E isso está a olhos nus para a gente observar. Nós temos aqui, professor João, um oponente seu que é pós-doutor em direitos humanos, o Marajá Filho. E aí, alguém perguntou esses dias, né? Como alguém dos direitos humanos é um apoiador de Jair Bolsonaro, é conservador, é de direita. Quem mais respeita o oponente, na sua opinião? A turma do Bolsonaro ou a turma do Lula? Então, Rafael, não tenho dúvida que o Bolsonaro, basta você observar pelas próprias manifestações. O Bolsonaro tem aquele jeitão de falar, que é um jeitão bem do brasileiro, um jeitão, às vezes, meio bronco, mas ele fala numa linguagem que o povo entende. E o que nós observamos em todas as manifestações é o povo pacífico, são famílias, são filhos, são as tias do Zap. Uma manifestação levantando aquela bandeira esquecida, do verde e amarelo, bandeira que, infelizmente, durante muitos anos foi atacada. Outro dia, a gente teve uma infelicidade de ver uma cantora de um envezamento ideológico da oposição pisando na bandeira do Brasil e dizendo que aquilo era uma manifestação. Eu não entendo como é que a gente pode trazer esse tipo de manifestação. Então, são demonstrações claras desse ódio. E vamos lembrar que o Lula, ele tem, por exemplo, falas que são, nesse mesmo aspecto, pejorativas. Então, por exemplo, quando ele fala que Pelotas é um polisportador de viado, quando ele vai dizer, por exemplo, que as mulheres de grelho duram. Nós tivemos outro dia um representante dele, num grande debate, falando que, para o conservador, é bom uma boa cova, uma boa arma. Quer dizer, esse tipo de discurso, ele é muito típico da oposição. Claro que o Bolsonaro, às vezes, tem que falar com contundência. E aqui, claro, que há uma diferença da linguagem figurativa para aquilo que é de fato. Nós repudiamos, o Rafael, e o bolsonarista raiz, o conservador, ele repudia toda e qualquer tipo de violência, em qualquer nível. A família está no seio e no bojo. Os valores da fé judaico-cristã estão no bojo dessa ideologia. O direito à legítima defesa, o direito à proteção à integridade das pessoas, as mulheres, as comunidades minoritárias. Então, quando a gente olha, só para concluir esse raciocínio, Rafael, o que a ministra Damares fez nos direitos humanos? Ela fez coisas que outros governos nunca fizeram. A ideia de emancipar essas comunidades. Recentemente, quando a gente fala, por exemplo, de proteção a várias comunidades mais sensíveis, o que Damares fez, nenhum outro ministério fez, nenhum outro governo interior fez. Então, ou seja, é da dignidade de emancipar como fizeram com o Sem Terra. Quantos títulos de terra recentemente foram entregues? E quantos Sem Terra foram libertos daquela máquina que, às vezes, você tinha ali de manter uma militância ativa? Então, você entrega o título e dá dignidade ao pequeno produtor. Isso é importante ser dito. Porque, às vezes, a briga fica muito no campo da acusação de defesa, mas a gente esquece de falar dessas proposições. Então, não resta dúvidas que hoje, para essa campanha de 2022, o que mais nós temos visto e mais que nós temos e podemos defender é o que nós temos apresentado, que nós temos percebido na campanha do presidente Bolsonaro. Bolsonaro deveria ser mais propositivo, na sua opinião? Então, uma das coisas que eu tenho percebido muito, sabe, Rafael, é quando ele vai, por exemplo, nos podcasts. É impressionante a performance que ele tem. Ele fala três, quatro, cinco horas e mantém ali, assim, vinculados a ele, 250 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, o flow passou muito mais do que isso, né? E, assim, o número, depois, de pessoas que assistem supera 10 milhões. E, ali, ele tem tempo para fazer essas proposições, tudo os detalhes. Às vezes, nos debates televisivos, como eles são mais curtos, e a gente percebe, né, Rafael, o que aconteceu na Rede Globo, por exemplo. Nós percebemos que ali não foi um debate, foi uma inquirição. Então, diferente, que aí ele não tem nem tempo de fazer as proposições. Tanto que ele ia até falar, vamos falar de corrupção? Porque eles só estavam preocupados em atacar. Então, eu penso, Rafael, que o eleitor hoje, né, que acompanha pelas redes sociais, ele tem visto essas proposições. Os planos estão lá nos sites, né, mas o bom debate, numa linguagem acessível, talvez hoje seja o grande mote. E aqui, parabenizo mais uma vez, né, Rafael, à TV Brasso Central, né, e os nossos ouvintes também da rádio, tanto da RBC quanto da Rádio Brasso Central, na AM e na FM, que nos ouve, porque esse trabalho que a agência Brasso Central faz, Rafael, e você conduz com maestria, ele deveria ser exemplo para as outras emissoras. Infelizmente, hoje nós temos emissoras que fazem parte de um consórcio que acabam trabalhando só o envesamento de um lado, porque tem interesses financeiros por trás disso. Então, parabenizo esse trabalho, porque o que é importante? No final do debate, de um lado, de outro, que o eleitor tem instrumentos, referências e informações para ele tomar sua decisão. Olha, você está aqui, tem esse lado, essas são as características, está ali o outro, tem essas características, agora você decide. Então, parabenizar mais uma vez o seu trabalho e o trabalho da ABC. Nós que agradecemos. Um minuto para o professor João para a gente finalizar esse assunto, professor. É, o debate não é muito propositivo por Bolsonaro, porque todas as propostas de campanha que foram feitas, ele não conseguiu executar nem exercer. O combate à corrupção, que ele tanto prometeu, não aconteceu, pelo contrário, o que a gente hoje consegue ver é investigação de corrupção, por exemplo, da família Bolsonaro, de compra de imóveis com dinheiro vivo e tudo mais. Agora, o debate propositivo seria necessário se parte das propostas que ele fez lá atrás tivessem sido cumpridas. A questão principal é que a gestão do governo Bolsonaro nos últimos quatro anos foi maléfica, foi ruim para o nosso país. E isso é possível verificar em dados. Para a camada mais pobre da sociedade brasileira, a gente voltou para o mapa da fome. Para a camada mais humilde da sociedade brasileira, a vida está cada vez mais difícil. Quem está em casa aí está conseguindo perceber isso, que é a desvalorização do real, a gente perdeu muito a capacidade de compra de produtos básicos, alimentícios, o aluguel subiu muito. E hoje a gente percebe famílias extremamente, com dificuldades extremas com a alimentação básica, de se alimentar. Isso tudo é causado pelo governo Bolsonaro, que nos últimos quatro anos privilegiou a camada mais rica da sociedade. Na minha visão, isso é o principal. A falta de proposição é justamente por perceber que não conseguiu cumprir nos quatro anos e possivelmente não vai conseguir cumprir nos próximos quatro. e não vai conseguir nos próximos quatro.